Eu trabalho a Deus uma guerra espiritual Pai, mas a tua palavra diz que o Senhor curava todos e todo mal Ah Senhor, eu não preciso aqui enfeitar nada O que eu preciso aqui é ter pessoas que orem com a mesma fé que eu estou orando Pra ver pessoas começando a ser curadas, libertas Senhor, abre agora a janela do céu aí sobre este lugar Comece agora a tocar em vírus Comece a sentir uma ânsia de vômito agora Comece a sentir aquela dor que você sentia no joelho Comece a pisar no chão com firmeza porque Jesus está nesse lugar Comece aí a receber o sobrenatural agora Onde houver alguém com a enfermidade elojada Comece a colocar pra fora agora Agora, 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 em nome de Jesus Um abatão, já começou o pastor Olha ali, pastor Levi, olha aí, vamos colocando pra fora ali Lá no meio ali, olha ali, pega isso aí irmão Comece a colocar pra fora agora Então vai ajudando aí, dá suporte Em nome de Jesus de Nazaré Há uma unção de cura aqui nesta noite Oh, enfermidade, sai agora Sai, 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 sai Enfermidade nos ossos Enfermidade na coluna Enfermidade no sangue Ei, fluxo de sangue Policistos Eu falo com você agora Enfermidade Eu te ordeno Sai agora Em nome de Jesus de Nazaré Sai Olha mais Onde você que chegou aqui, mulher Que chegou com o cisto do avário Coloca a mão sobre o local Porque a mão de Jeová Ela está operando, operando, operando Operando Mais pessoas, Deus Mais pessoas Toca mais pessoas aí Vai, 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 vai Em nome de Jesus de Nazaré Chora, bacanará, bacanará Receba agora Olha quem passou na frente aqui, ó É só Jesus entrar em ação E nada que acontece Vai, 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 vai Uma pessoa lá atrás Até aqui na frente Ei, Jesus está curando Pessoas de engastrite Jesus está curando Pessoas de inseris gástrica Jesus está curando Diabetes Mais uma pessoa Espírito Santo Eu não vou nem passar no meio aí Porque Jesus vai começar A operar lá atrás também Vai, 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 vai Em nome de Jesus Outra pessoa Seja liberta Do que vota eu hoje Chora, bacanará Estarabá, chora Jesus ouviu a tua oração Receba hoje Receba hoje É hoje, é hoje, é hoje É agora É agora É agora Toda honra e toda glória Que é de Jesus De Jesus ouviu a tua oração É Jesus está curando Vem, é hoje, é hoje Vem, calabá, chora, abanáia Receba a sua cura, filha Hoje 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 Olha, Jesus te curou hoje Jesus tem a última palavra Para teu respeito Amém, é hoje, é hoje, é hoje Em nome de Jesus Amém, é hoje, é hoje, é hoje Toda obra do inferno Caia por terra agora E o nome do Senhor Jesus Cristo Seja glorificado Seja exaltado Doença Doença na coluna Doença no sangue Gastrite Será Desaloja Do corpo da tua filha Do corpo do teu filho Agora Jesus começa a batizar Com o Espírito Santo E com o fogo aqui Vai batizando Jesus Vai renovando Jesus Vai restaurando Jesus Receba, receba Receba de Deus Receba de Deus O seu milagre A sua cura A sua bênção Bota pra fora Esta enfermidade Agora Em nome de Jesus Responda No poderoso nome de Jesus Bota pra fora Agora Espírito de enfermidade Saia deste corpo agora Agora A igreja glorifica A igreja glorifica Estenda as mãos assim pra lá E glorifica Jesus Em nome de 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 Jesus Receba o seu milagre Em nome de Jesus Pensa nos ossos Pensa nos ossos Pensa nos ossos Pensa nos ossos Pensa no sangue Oh Vai saindo no nome Poderoso de Jesus E sonha E sonha E sonha Saia deste corpo No poderoso nome de Jesus A poder do sangue de Jesus A poder do sangue de Jesus Quantos podem dar glória a Deus Quantos podem dar glória a Deus Quantos podem abrir a boca e dar glória a Deus Todo espírito de enfermidade Saia deste corpo agora Saia deste corpo agora Receba minha irmã A cura divina Receba de Deus a tua cura agora Em nome de Jesus Quem tem glória pra Jesus aí Quem tem glória pra Jesus Jesus tá curando aqui, viu? Muita gente botando as enfermidades pra fora Estenda as mãos e glorifica Jesus Glorifica Jesus, glorifica Jesus 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 Obrigado.